Olá, querido telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição deste que eu sou programa Mais Personalidade. Vocês muito bem sabem que nós entramos aqui em sua casa, segunda sim, segunda sim, com mais uma edição deste que eu sou programa Mais Personalidade. Trazemos uma segunda-feira inovidável e hoje não vamos fugir à regra. Boa conversa é o prato do nosso programa. Então, deixe-me cumprimentar a minha colega antes mesmo de revelarmos o nome do nosso querido convidado. Olá, Ludina. Olá, Eduarda. Como é que você está? Estou muito bem. Eu também estou super, super boa. Estou super disposta mesmo a interagir nesta maravilhosa conversa que nós teremos aqui com o nosso convidado. Achas que terás algo para tirar desta conversa? Terás algo que vai inspirar-lhe no que queres ser no futuro? Eu acredito que sim. Pois é, pois é. Eu acredito que sim. Porque a cada edição nós aprendemos, né? A cada edição nós aprendemos com os nossos queridos convidados que são uma personalidade para vocês. É uma história muito cativante que eles carregam. Não é só as personalidades que vocês veem por fora, né? Eles têm algo que eles carregam. Os desafios que eles tiveram que enfrentar para chegar onde eles estão hoje. Então, não desista dos seus sonhos. Não é? Certo, certo. E é isso aí mesmo. Será uma tarde de muita conversa boa, interessante e interativa. Será uma tarde mesmo recheada de muita conversa. Tá animada acima de tudo também. E deste modo, quero pedir a si, caro pelo espectador, para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações para quando nós formos a partilhar um conteúdo novo, você possa ser notificado. Quero pedir também mais uma vez para manter-te ligado ou para compartilhar todos os nossos conteúdos nos seus conhecidos, familiares, para que eles também possam estar inteirados de tudo que acontece aqui, na minha, na tua, na nossa Vila Anculo TV. E agora eu vou passar a palavra para o professor Joff. Muito boa tarde, senhor professor. Seja bem-vindo ao Mais Personalidades. Muito boa tarde, senhora apresentadora. Do lado do meu esquerdo é a Dina, senhor esquerdo. Do outro lado é a Eduarda. As lindíssimas apresentadoras do programa Mais Personalidades da BTV. Obrigada. É um enorme prazer estar convosco neste preciso momento para partilhar um pouco daquilo que é a minha trajetória da vida pessoal a termos estado presente. Exatamente. Se me permite, o professor Joff está muito bem. É verdade. Está muito lindo, está maravilhoso. E está de parabéns à pessoa mesmo que cuida das suas roupas. Exato. E para que é ela mesmo, a minha conselhada, a vizinha da cama, a dona Sônia de Nismo a seguir, ela que me preparou para eu vir neste programa. E está de parabéns à dona Sônia. E nós lhe agradecemos por deixá-lo bonito. E agora? Sim, senhor José. Nós sabemos que o professor Joff, o professor Joff também é o professor José. Queremos saber mesmo se esses dois nomes estão desde a infância ou surgiram agora. Bom, meu nome é José Felipe. Já na fase da juventude, lá 9ª, 8ª classe, um grupo de amigos nós tentávamos abreviar os nomes, mas o meu nome é prefeito José Felipe Gomes de Tepe. Então, levámos, juntámos duas letras, duas letras, então fica Joffi Gode. Por isso muitos chamam-me, mas no registro oficial lá pega-se José Felipe. José Felipe. Mas chame qualquer nome de mulher, aceito, não é pejorativo. Não tem nenhum problema em ele chamar Joffi Gode. Mas como era com seus cinco anos, no entanto, não tinha um nome. Era o Zê. O Zê, sim. Não tinha aquele de paíto, zezito, menino, menino. Não, eu por acaso sou o último filho na barriga da minha mãe. Minha mãe, depois de ter os meus irmãos que eu sigo, ficou um período cerca de 10 anos sem fazer filhos. Mas quando teve a grávida, para, e geral, esta pessoa que está a falar, a minha avó deu o nome de Togo. Togo, que eu ensinaria o nome de um país. É um país de África, mas a essência, a nossa tradição, não é a desenhação do país, mas sim, o nosso deles significa apanhar, porque não esperava ter mais um filho. Então significa Togo, que era o nome de Togo. Mas já pelos registros, é o José Felipe. Felipe, o Zé Felipe. Exato. Togo, eu acho que todo mundo tem um nome assim lá em casa, Togo. E posso agora perguntar, todos sabem que existe José Felipe, o Togo. Um homem bastante fluente e interativo naquilo que é a vida social e profissional. Mas não sabem quem é o José Felipe. Afinal de contas, de onde é que vem o José Felipe? Quem é o José Felipe? Muito obrigado pela pergunta, é interessante. O José Felipe é um cidadão, residente no bairro Quim de Congresso, aqui na cidade de Vila Ancouro. É pai de três filhos, dentro da união marital. Com a dona Sônia Diniz Mascendeu. Sou docente, atualmente na Escola Secretária de Mocoque. É lá onde estou a trabalhar. Sobre a trajetória da vida. Eu faço a pré, primeira classe, 80, 81, 84. Faço o ensino primário, que é a primeira, quarta classe. Sistema Nacional de Educação. Neste caso, estamos perante a Lei 4 para 83, e que hoje em dia chamam de Antigo Sistema. 85, 86, faço quinta e sexta classe. Chamava-se Escola Secundária. Estou a crer que, nessa altura, para o caso de Vila Ancouro, a Escola Secundária encontrava-se em Mapinhane. Para mim, foi a Escola Secundária de Gorongosa. É lá onde eu nasci. Nasci, concretamente, 15 dias, 15 dias antes da proclamação da independência nacional. Praticamente, eu sou a independência. Ele quer dizer que ele trouxe a independência. Com certeza, eu sou a independência. É isso, é isso. Eu faço o ensino primário, 87, 88. Fui colocado em Cuba. Na altura, minha mãe encontrava-se no Maputo. Por ser o último filho, paixão pelo filho, a minha mãe não gostou desta colocação que eu fosse a culpa. Perdi 88, não estudei, 89. Batalhei uma vaga. Consegui uma vaga na Escola Secundária de Barada, Boso. Estou a falar de Nova Sofala, neste caso, o destino Boso. Muito fora do destino da Gorongosa. Dizer que saí no convívio familiar, saí com cerca de 13 anos de idade. Lá a vida já era de internato. Situação inimiga, guerras. Fomos assaltados em 87, 88, 89. O centro foi transferido para a cidade da Baira. Ficamos lá dois anos. Então, o governo entendeu que devia devolver a escola para a vila-sede do Boso. Lá fomos acampar no centro, vivemos na estenda, uma vida muito dura. Eu passei a vida do centro entrando, conheço perfeitamente. Faço a minha décima classe. Mas eu era muito interativo, questão da religião. Eu sou católico, da igreja católica. Pronto, os padres gostaram da minha iniciativa. Eu fui um vocacionado. Colocaram uma pula para a congregação comboniana, para a formação de padres. No panorama dessa política para a formação de padres, permitem consultar a família. Quando, na altura, telefonamos, era difícil. Viajei para Grongoso para falar com minha mãe. Minha mãe não aceitou essa iniciativa. Voltei e dei, neste caso, a resposta à igreja. Não é a força. Não deu certo. Em 1995, tive uma colocação para o Instituto Médio de Pedagônia da Beira. Fui me formar, e três anos, na especialidade de História e Geografia. Concluí em 1997. É lá onde tive mais experiência com amigos. Vida do internado, para mim, não é problema. E são anâncias, né? Concluí o meu nível médio, especializado no ensino de História. Havia problemas de vaga. Então, eu mesmo, em terceiro, me ligar para a província de Iambar, para consultar-se a vaga. Os colegas de Bolsero vieram da Zambésia, de Manica, já tinham regressado. Por sorte, fui atendido pelo diretor do Provincial da Educação, na altura, Duarte Cassiano. Disse que haviam muitas vagas, 300 vagas sem ocupação. Daí que, até quando tratavam professores com décima classe, décima segunda, sem formação, eu organizei um grupo de cinco pessoas. Colegas, viemos para Iambar. Para a história, nós estávamos a repetir, em 1977, 1979, há informação que, ali, já houve um grupo de irmãos da província de Sofala, formados que vieram, ainda me deram uma má província de Iambar. Então, eu faço parte do grupo de 98. Chegamos na Machiste, apresentá-los, fomos despachados, uns foram para Funhalouro, outros para Omoini. Um colega ficou na Machiste. E, depois, eu vim cá, no distrito de Vilancouro. Por sinal, vim a substituir um colega de história, chamado Moando Paulo, Moando Matjarrouro, que o Deus o tenha faleceu, que eu tinha ido da faculdade, eu substituí a ele. E, por sinal, quando eu voltei da faculdade, eu também tinha que aumentar os meus estudos. É quando eu consegui aterrar nessa maravilhosa vila distinta de Vilancouro. E, tirei-me com os outros, comecei a trabalhar na Escola Secundária de Vilancouro, no dia 13 de abril de 1998, nesse distrito. Até a data é marcante. Foi um percurso e tal. Exatamente. Mas, durante este percurso, quais são as principais dificuldades que teve que passar? Bom, não diria dificuldades, são desafios da vida. Desafio da vida. Eu sempre precisei para aumentar o meu nível. Eu recordo muito bem, quando cheguei em Vilancouro, eram poucos os níveis formados na minha área. O meu nível de 13, mais três anos. Eu tinha colegas que vinham de Cuba, sem formação psicopedagógica, mas a educação contratava essas pessoas, porque era um momento em que havia um grande desafio em empolgar professores para elevar o nível. Como até hoje em dia temos desafio de formar professores. Para o desenvolvimento do nosso país, da nossa província, da nossa distrito. Trabalhei, em 98, 92, no ano 2000, fui convidado para abrir o núcleo de formação superior em Mapinhane, minha irmã evanilda da igreja, porque sempre a igreja nunca deixei. Fui trabalhar na EPC de Mapinhane. Não quis eu ser efetivo da escola para gerar do gomeiro, mas na EPC, mas ia dar uma mão lá, dava aula, ajudava, nona, décima, 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 décima de história. A irmã, na altura, sempre voava para Roma, agora para o Brasil, as turmas ficavam comigo. Trabalhei, mas o projeto fracassou. Quando fracassa o projeto, já estava a se abrir também o ensino a distância, João Padre João VIII na beira, ensino a distância. Eu regresso para Vila Angulo, no ano de 2003. Mas também por força de uma outra área política, estávamos a votar no ano de 2002, do 8º Congresso, realizado na Escola Central da Freire, na Amatola, onde eu tive a ocasião de participar. Voltando de lá, vim para aqui na cidade de Vila Angulo, hoje cidade. Trabalhei na Escola de Comércio de Vila Angulo, abracei a área política, trabalhei 12 anos com o primeiro secretário, porque as decisões do 8º Congresso foram de que todas as vilas que tenham autarquia devem haver o primeiro secretário que trabalha com o presidente do município. O primeiro secretário do distrito trabalha com o administrador. Entramos nesse desafio, apareceu a oportunidade de uma bolsa de estudo, fui à faculdade em 2004. Fui me especializar na área de ensino de história, na Universidade Pedagógica de Maputo. Fiz o meu escopo atuar no ano de 2006 e voltei. Para a Escola de Comércio de Vila Angulo, mas hoje em quando na Escola de Comércio de Vila Angulo, eu digo, qual que é devido à mobilidade de quadro, necessidade, por aí assim. Pois é, você é você. Exatamente, eu estive esses anos. Mas fora disso também, tenho experiências adicionais em outras áreas, ligadas à educação. Eu sou já perito na área de formação e educação cívica. Fiz algum trabalho no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, em dois pleitos mais fortes. Estou a falar de 2013, 2014, 2017, 2019. Eu sempre dividi a minha mão, o meu conhecimento, o meu esforço, para alugar êxito na organização em que eu pertenço. E eu gostava de saber aqui, sendo que o José Felipe passou por diversas coisas, teve que mudar-se. Como é que conseguiu deixar a família para poder alcançar os seus sonhos? Bom, há alguns desafios, em algum momento era antes de me juntar com a dona Sônia. Mas cheguei a um momento de me juntar com ela, é que existe um sonho quando alguém pretende alcançar. Você convida a sua parceira e diz, olha, eu estou a armar mal, vou a um desafio. Então ela deve ter consciência que o meu parceiro vai a um desafio e vai regressar. Isso aconteceu em 2003, eu já tinha meu talhão, minha casa, deixei a família, fui à faculdade. Fiz os meus quatro anos e voltei, encontrei a minha parceira, a minha espera. E começamos o desafio da vida para construirmos o nosso lar. Um pouco de tudo é a coragem, consciência e saber que vai atingir um objetivo. Exatamente. Mas sendo que o Dr. Jofi é uma pessoa que sempre foi determinada, uma pessoa com objetivos para alcançar, Deixando essa parte profissional, como é que foi a tua juventude? Eu cresci, uma criança igual às outras, eu cassei passarinho, ainda cassei passarinho, fiz armadilha de cordininhos, armadilha para apanhar ratos, aquelas pequenas chamadas voniana, que é um prato muito delicioso na zona centro e faz espetada, com uma cima de mapira e um delicioso carril. E este é o momento próprio, porque a mapira já está a começar a secar. É um animalzinho chamado voniana aqui, localmente. Eu gosto muito de cereais, carne muito saborosa. Eu fazia armadilha, daí que era animada para a minha avó, gostava tanto. Então eu pesquei. Nós temos um rio, ir lá pescar com os outros, brinquei com amigos iguais. Infelizmente, na zona onde eu cresci, não havia gado, neste caso caprino, suíno, vinho, em grande quantidade. Mas a minha infância, como criança, passei nessa fase. Depois, retirei-me da família, como dizia, com três anos de idade, persegui estudos. Persegui estudos. Mas, na minha infância, criança, eu gostava muito de dançar. O dançar, a que eu refiro, estou perante atividades culturais. Ah, certo. Inclusive, outros gostam de esporte, outros gostam de cultura, mas eu, nas atividades culturais, eu fui um grande poeta, declamava a poesia. Estamos a falar da fase de transição, 86, 86, quando se instituiu o pré-programa de reputação econômica. Depois veio o programa de reputação econômica e social, na entrada do presidente, se sabe o poder, para alavancar a economia para o país, já estava débil. Nós declamávamos poesia, para fazer entender a sociedade, em que contexto nós estamos a viver, por que nós vivemos, e por aí é assim. Mas, sendo que é o filho Passula, da família, e tinha aquele olhar, esse é o espelho de casa, esse não pode falhar. Eu acredito que, quando as pessoas dizem isso, nós acabamos mesmo por ter medo de fazer algumas coisas. Até mesmo derar. Exatamente. Mas, neste contexto, eu acho que tem alguma coisa que o professor Joff fez que atormentou a toda a família. Não, não me lembro. Desde a minha infância, eu gozei de um princípio, nunca fui obrigado a ir à escola. Nunca fui acordado, de acordo com a escola. Eu sempre fui aquele, que sempre acordei sozinho, fui à escola, sem alguém pegar vara. Essa parte é o sobrinho. E faço o mesmo, transmito aos meus filhos hoje em dia, estão na décima classe. Aqueles põem alarme. Você só é de ouvir barulho cinco horas. Estão a tomar banho, estão a se preparar, tomam chá, estão à espera de chapa e vão à escola. E comunicamos, via o telefone, talvez no regresso, que você pode ver. Eu transmito aos meus filhos a mesma ideologia. Quanto ao erro mesmo, já não o recordo muito bem, ter ou magoado a minha família. E, como dizia, saí mesmo ainda criança, com 13 anos de idade, para prosseguir com meus estudos, fora da família. Viver uma vida, agora aos 16 anos, eu mergulhei. Mergulhei ainda, fora da família, como não bastasse. Fora da família, quando eu faço a retrospectiva, as nossas passas serão sacos. Quando metíamos caderno, roupa, amarrávamos com palha, fazer sabedoria, dormir no braço do mar, na praia, porque há informações que o inimigo há de vir. E, a seguinte, acordávamos para regressar, o pastor do centro era obrigado a meter o gado para passar primeiro, para ver se pôde pisar uma mina por aí, assim. Depois de passar o gado, é que nós podíamos regressar a camarada. Foi uma vida, uma vida difícil, mas na interação com outros jovens, coragem e determinação, não era possível desistir. Mas houveram outros, desistiram, né? mas quando você tem uma determinação, pretende alcançar o objetivo, tínhamos que cumprir. Exatamente. E agora, quero saber, como é que foi, sendo que houve essa guerra e o senhor professor estava longe da família, como é que era a comunicação? Não havia a comunicação. Não havia a comunicação. Para alcançar o distrito de Grongosa, havia-se de Coluna, a Coluna saía da Beira, para Grongosa, estamos a falar, cidade da Beira, para a Zona Norte. Eu estava cá, para o sul, que é o distrito do Buz. Buz, quando atravessamos o sábio, vamos ao distrito da Machanga. Machanga, vamos ao Buz. Muito longe, talvez feias, porque nossas feiras eram o mesmo, são meio por semestre, são 30 dias. Podíamos ir da Vila do Buz, para a Beira, para a Beira subíamos Coluna. São carros Coluna, são carros, enquanto ele é formalista e acompanhado por militares que podiam ir visitar a família. Podíamos ficar lá 10, 15 dias e ver a data para regressar. Isso só para ir matar a saudade, mas não era frequente, porque a situação não estava boa. Então era necessário ficar mais dois, três anos sem precisar na família. Era algo bem complicado. Sim, era muito difícil. É necessário mesmo que tenha muita coragem naquilo que fazes. Eu gostava agora de perguntar, desculpa, gostava agora de perguntar como é que o José era na escola. Escola a vários níveis. Numa fase da escola, a primeira escola, a segunda, a quinta, a sexta, por sinal, eu... Eu diria, era um bom aluno, um bom aluno, porque lá em casa, lá atrapalhada, eu era brincadeira, não era mal régua. Tinha que dominar a casa nove, não era brincadeira. Eu até, se eu seguir letra, não sei o que aconteceu, devia seguir ciência. Mas, eu recordo, quando ia à escola, eu ia com duas moças. Gostavam tanto, dançaram o meu cabelo. Dizem que tenho bonito cabelo, mas eu não sei. Eu hoje, porque o corpo faz uma escovinha, arrespetando a minha idade. Mas eu voltava da escola, passávamos, isso é uma coisa, cinco, sete quilômetros onde estava a escola. Nós sentávamos numa árvore, elas trançavam meu cabelo, tal, todos, cedo, desde minutos, vinha aqui, voltávamos à casa. Mas eles queriam aproveitar daquilo que eu tinha na cabeça. Era uma forma de aproveitar. Sim, sim, sim. Mas eu também dava aquilo que era possível. Nada se pensava em sexo naquela altura, naquela idade, a não ser, TPC? TPC. Escola. Não sabíamos que existia essas coisas de sexo. Sexo. Porque a nossa educação é muito diferentemente do que hoje em dia. Exato. Muito diferentemente. Prontos, já na fase do nível médio ou por outra parada, na interação com os outros, acabei ficando chefe do internato, chefe geral. No instituto, continuo a ser chefe geral, onde também consegui montar uma célula do partido. Tinha da OJM, onde tive o meu primeiro cartão. Neste caso, no dia 12, de outubro de 1997, tenho mais anos no partido, 24 anos de guia na educação. Educação, tenho 23 anos de carreira. Mas, já para o nível superior, fui encontrar um desafio. Eu saio como bolseiro, mas a idade que eu portava em relação aos bolseiros de outros distritos ou outras províncias, era um pouco complicado. Eu era visto como um jovem, porque nós estávamos na sala composta por jovens que faziam décima segunda, podiam entrar ao pé. Nunca foram professores. Havia bolseiros, tudo estava misturado. Então, não era fácil identificar se eu era um bolseiro ou esses jovens de São Segunda. Mas eu mergulhava no meio e a matéria, o que de nível superior? É tudo o que a gente tem como experiência. Eu tornava barra na sala e dava explicação até algumas cadeiras e o professor dava-me como mentor para ficar monitorado com os meus colegas. E depois, eu era o ponto de laço para poder dar um aconselhamento aos colegas. Quando a turma tivesse uma negativa, havia motivo de reclamar. Eu acalmava porque tinha a capacidade de convencer o professor para elaborar um outro texto de modo alavancar aos colegas. Isso acontecia. Isso acontecia. Era uma das atividades de mobilização dentro da sala para comportamentos errados, que não podiam surgir dentro da sala de aula. Eu desempenhei esse papel. Ainda mais como chefe da turma. Por sinal, não fiquei no lar dos estudantes da UP. Estava já em lar de professor de escolas técnicas da cidade de Maputo. Eram fleites. Não teve sempre o espírito de liderança. Bom, bom. Apareceu essa parte. Mas voltamos ao terreno. Estaboleamos em algum momento algumas direções, mas para o mundo há necessidade também de aquilo que chamam de panar. Exato. Procurar sair e fazer conhecer ao público aquilo que você é. Exato. Querido telespectador, agora é momento de uma curta pausa, mas já já estaremos de volta. Desta forma, não saia daí porque a história ainda é longa e muito interessante. bem-vindo ao canal Vila Anculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vila Anculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretendes vender com facilidade e maior abrangência? A Vila Anculo TV tem a solução para si. Venha correndo as nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe o seu bolso. Lembrar que os primeiros 5 ganhou um desconto. Venha até comigo. E voltamos para a segunda e última parte deste que eu sou programa Mais Personalidade. Este programa que foi preparado com toda a pompa e circunstância para ti. E aqui estamos a falar da trajetória do Sr. José Felipe que está a encantar-nos com a sua história de vida e mesmo de admirar e mesmo para ver que na verdade nós precisamos sermos dedicados naquilo que nós pretendemos fazer é aquilo que nós queremos alcançar nas nossas vidas. Então, se é que é novo o nosso canal subscreva-se ativa o sininho das notificações para estar a par de tudo o que tem acontecido aqui na sua Vilanculo TV. E vamos à nossa conversa vamos prosseguir Aldina? Vamos prosseguir. Também quero pedir para não se esquecer de seguir-nos em todas as nossas redes sociais. Fala do Facebook, Instagram e Twitter com o nome Vilanculo TV. E quero dizer mais uma vez que esta é uma segunda-feira recheada de muita conversa boa interessante e muita conversa que vem desportar a si e motivar também a si caro pelo espectador. Agora, eu gostaria de saber aqui do Sr. Joff como é que despertou o espírito de ensinar e por que se apaixonou pela área de letras? Bom, a paixão por ensinar como dizia eu tive exatamente má sorte para ser padre não foi possível. Eu entendi que o país chama por nós em termos de insuficiência de quadros. Quando reparam na década 90, logo no início da década 90, havia poucos professores deste país. E a história que sempre eu encrivo nela, eu gostava tanto de Lady Ghost até agora. O panorama em si, quando a gente vê a transformação do Sistema Nacional da Educação de 4,83 para 6,92, a divisão em si estava a eliminar os instintos médio-pedagógicos para a introdução de magistérios primários, formar professores o mais rápido possível para tornar fácil o país. Então, despertou-me a atenção. Vale a pena eu dar a minha mão, porque afinal de contas da Pátria chamar por nós. Daí que me candidatei para o Instituto Médico Pedagógico da Beira. Era bata e sai, para mim, eu dizer. Se chumasse, ficava em casa. Primeiro, segundo, terceiro ano. Terminou e fechou-se aqui no turco. Devia-se introduzir magistério. Décima, mas um ano. Então, tinha que enxergar e mostrar tanto esforço e a dedicação. Então, apaixonou-me para a área de ciências sociais. Por causa da cultura, como eu dizia, eu gostava de dançar e declamar poesia. E a poesia é preciso ler. Exato. Então, eu leio e tem um contexto colonial que não permitiram. Eu devia dar aqui um trechozinho sobre o poema do nosso tempo. O contexto historial da evolução do próprio país faz-me recordar que devo dominar a história para perceber perfeitamente e conseguir estudar a tal história e poder transmitir à sociedade. É que fiz história e geografia, era obrigação no nível médio e já para o nível superior prefere especializar-nos em ensino de história. Porque há uma diferença. Historiador e professor de história. São coisas meramente de diferença. Nós vamos encontrar um historiador formado nas instituições de pesquisa, como o caso da UEM, por exemplo. Ele trabalha por pesquisas, escrever as datas e outros assuntos. Enquanto o professor de história não. O professor da história é formado para ensinar a história. Lá tem uma cadeira chamada didática. Para todas as cadeiras, mas já existe metodologia do ensino de história. Como dar essa história? Então é aquilo que nós fazemos na história, porque tem seu próprio método, caminho para fazer chegar à sociedade, neste caso, ao aluno. ao aluno. Então, a paixão meramente foi essa que até agora continuo, não deixo. Pelo menos, às vezes, estamos em algum momento a vincular um programa na VTV que eu olho o visionário, estar atualizado, ver os gráficos temporais para poder relacionar os fatos do passado, do presente e traçarmos a linha de futuro. Exato. Falou agora de ser comentador da Vilanculo TV e tendo em conta essa postura, a postura na televisão, na sociedade, em todos os meios que o senhor José passou. Como é que gostarás de ser visto na sociedade? Bom, eu penso que a sociedade deve ver a minha pessoa como um indivíduo igual aos outros, mas na parte que eu sou como comentador, talvez procurarem valorizar as ideias que eu procuro colocar nesta sociedade. Porque, afinal, quando não falamos de pessoa, nós falamos da sociedade, falamos das instituições de modo a contribuir para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da província e, em particular, do nosso destino, sobretudo, da cidade de Vilanculo, em ideias de construção. Não procuramos ofender alguém nem a personalidade de alguém. Então, reparar a minha pessoa como um indivíduo que está a procurar contribuir para o desenvolvimento. Mas eu acredito que até neste preciso momento algo está a acontecer porque quando debatemos assuntos da sociedade civil, dois, três dias, temos resultados. temos resultados. Exato, exato. Queria ser padre, não é? Certo. O que é que aconteceu para isto não dar certo? A família. A família que proíbe. Quando você quer... Primeiro, para ser padre, tem fases. Por acaso, eu fui batizado no dia 25 de dezembro de 1994 rumo já para Anambula, neste caso. Não, as datas para mim não é um problema porque a história vive... Também é perceber todas as datas estão marcadas. O meu padrinho hoje é bispo, voltou no ano passado de Roma, estava numa formação, já foi padre, agora já é bispo, que é o bispo Figueiredo que está na cidade da Pereira. O que que acontece? Depois de você ser batizado, seguiu todas as classes ditas de formação catequese, não é? Vamos à catequese, grande sim, vinde e vede, tem categorias, terminei tudo aquilo. Terminado aquilo é batizado já rumo, mas você vai ser submetido a uma entrevista clara e dura direto. Deseja sim, queremos a resposta dos pais. Então, quando os pais não satisfazerem, não é possível avançar. Porque o que que vai acontecer? Você vai fazer tudo à força e acontecer em vários mundos das pessoas. termina tudo no dia de ordenação sacerdotal, há que aparecer um espírito sem pensar, onde você vai negar na fase de ser ungido com óleo próprio e que agora está de fim para ser pago. Aí você nega. E quando nega, eles diminuem o seu certificado do nível para um padre ou um quadro superior, pode dar o nível baixo relato ou baixo ao mesmo e mandar para casa. sim, gastou todo o tempo e a custa dos padres para depois hoje em que é denegado. Daí que logo a piorar a família tem que abrir o coração. Sim, senhor, nosso filho pode ser padre. Então, você vai fazer tudo terminado. E não pegaste com algum remorso com isso para a família não ter permitido que o senhor entrasse ou fazer isso? Não, 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 nenhum remorso se calhar era sorte porque eu queria ser professor se calhar e sou professor e acredito que eu formei e desenvolvi e tenho orgulho nesta minha carreira de docente e estou certo em maior parte das instituições públicas onde eu passo eu encontro lá dois, três ou quatro e pessoas ou funcionais trabalhas que já passaram das minhas mãos não só nas escolas onde eu trabalho já tenho colegas que formam os alunos e isso para mim é um orgulho Tem os velhos colegas que são meus alunos? Sim, senhora quase todas as escolas da cidade de Vila Angul não é por orgulho é o orgulho meu de ter formado sim até posso encontrar as escolas como é de Vila Angul quase 50% foram meus alunos no COC posso dizer cerca de 10 ou 15 também foram meus alunos não é nenhum problema e o que é que sente neste momento quando vê que estes são meus alunos é aquela missão que me fez tornar professor que era para formar formei e já estava a contribuir para a sociedade daí é um orgulho uma valentia na minha pessoa sinto que contribuí para a sociedade estou ainda a contribuir exato é um homem que faz ser documento está a contribuir mas foi formado em história e geografia porque é que não abraça também esta área de geografia é assim no nível médio formei-me em ensino de história e geografia quando cheguei aqui em Vila Angul anos de 98 dei história e geografia porque havia falta de professor dei todos esses cadeiros mas quando fui à faculdade fui me especializar em ensino de história especialização trabalhar chamar a história de tu é o que eu fui fazer então neste contexto quando volto a tendência da filosofia de colocação de quadros é especializar-se cada indivíduo na sua respectiva área salvo que a escola onde estou a trabalhar tem falta de professor de geografia falta mesmo podem exatamente me habilitar em dar em geografia posso dar porque chama-se arranjos mas eu entendo geografia história especializando-me mas até que o currículo atual da UPE habilita-se que tenha a segunda cadeira forma sem história mas com habilidade de ensino de geografia forma sem a química ou habilidade de ensino de biologia matemática habilidade de ensino de física para exatamente ajustar essa falta de professores a prior falou aqui que trançava o cabelo eu gostava de saber quando voltava a casa o pai não zangava mesmo chegaram com o filho o cabelo está traçado este é um capítulo este é um capítulo bom talvez quando eu dizer que era o último filho da minha mãe ou na parede o casula o mimado é assim os meus pais por eu ter aquela iniciativa de acordar sozinha da escola e voltava com meus livros cumpridos sem problema não partia lápis na rua partia lápis na carteira era motivo de orgulho e aqueles aí eu ia a machamba voltava eu tinha tudo já às vezes podia encontrar a comida na machamba porque havia essa situação 83 84 eram anos de fome quando voltar da escola siga-nos a machamba senão não comes eu ia para lá chegar lá depois de comer tinha uma meta para você gurimar terminou a meta volta a casa 14, 15 anos para fazer trabalhos de casa não havia nenhum obstáculo mas chegasse em casa era para eu de repente organizar meu cabelo voltar como estava de modo que em dia seguinte vá à escola com o cabelo organizado tendo em conta aqui diziam a tua família não vens com comida não come eu quase não ia com comida de fato não comia não tem direito a comida está lá na machamba eles confeccionavam refeição na machamba vão lá entram lá 6, 7 horas são na machamba você vai à escola a regressa da escola deixa livre passa para a machamba ao encontro dos pais é lá onde se podia comer não sei se faço entender exatamente daí quando você não for à machamba fica em casa não tem comida eu posso afirmar que vai à machamba come depois vai ter que tem uma meta sua sim trabalhar tem uma meta quando as meninas piram fazem o que esse não é o seu trabalho o seu trabalho é de contribuir na SAC ou na regressa eu regressava já à tarde eu regressava depois de cumprir a minha meta eu regressava para fazer trabalho de casa eles mantinham lá podiam voltar às 16, 17 eu basto na minha meta eu voltava para casa para pegar os livros e eles já conheciam da rotina se tem trabalho de casa já terminou a meta pode ir mas tem que levar um tronco de lenha para voltar com ele para casa e sempre fazia isso com certeza cumprir regras sociais exatamente não sempre foi um professor dedicado um professor uma pessoa que respeita as regras também uma pessoa que muito regrada sim, muito regrada e hoje é uma opção muito facilitada e eu gostava de saber como é que consegues como é que consegues usar a sua criatividade a sua positividade como é que consegue engrenar essas coisas naquilo que queres fazer é determinação primeiro tem que planificar tem que planificar como os programas por exemplo de hoje o visionário nós planificamos sentamos então lemos toda a casa com quem podíamos trabalhar eu com o meu colega Jocês pegamos o senhor e Paulino depois fizemos a audiência falamos com o gestor da empresa havia esse pensamento e deste programa nasceu um outro programa que é política na mesa mas na altura porque havia a mistura dos assuntos já queriam que a sociedade servisse de padeça política mas eu disse não vamos produzir um outro programa de política da mesa e convida outras pessoas nós somos muito nós não podemos abalcar abocanhar tudo vamos continuar temos que passar outras pessoas por isso provavelmente poderão surgir outros programas estamos a contribuir na análise programação planificação e contribuir e propor ideias para a empresa crescer isso é que nós queremos e qual é o teu sonho como docente e que gostavas de alcançar talvez algo que ainda não alcançou o meu sonho é interminável contribuir para a formação da sociedade porque é o único sonho que eu tenho que tive de ser docente entrar no desafio de transformação curricular que o país impõe em várias etapas eu estar lá presente contribuir com a minha ideia demora que tudo saia positivo lembra-se de que nós estamos perante um processo de novo currículo que até com a nona classe vai se chamar do ensino alimentar o meu sonho eu gostaria que se calhar em alguns foros que eu possa ser convidado para apresentar em 10 uma criança que faça a nona classe em seguida devia entrar no ensino técnico profissional não podemos pensar mais é oitenta é décima décima primeira já não vamos profissionalizar daí que vamos ter escolas do ensino técnico até que seja médio superior tudo técnico técnico o geral já é suficiente a base carga o cadastro que já está consumida a partir da primeira até nona classe o aluno está habilitado computador telefone tudo ele já está daí que assim estamos a trilhar gradualmente a completar esses anos se chegarmos para a fase da entusão na nona classe de ensino alimentar pensemos em adotar as escolas técnicas para ter qual a realidade e fecharmos a boca daqueles que dizem o nosso ensino não tem qualidade é mentira claro que tem o ensino nosso tem muita qualidade porque nós estaríamos aqui agora apenas as duas joias a moderar um programa que traz uma personalidade neste preciso momento foram formadas foram formadas no nível básico no nível médio acredito eu agora estão a dirigir um programa excelentíssimo de uma televisão então temos que louvar muito obrigada por isso querido telespectador chegamos à letra final do nosso programa mas quero pedir aqui ao professor Jof para que deixe uma mensagem de motivação e de esperança também tendo em conta a situação que se vive em Cabo Delgado e uma poesia que nós queremos ouvir já que ele é um poeta bom em relação à situação de Cabo Delgado é lamentável pese embora agora estamos no momento de acolhimento já a Sadeq que está lá em peso as tropas rlandesas tenhamos a esperança que melhores dias virão o governo está fazendo a sua parte nós também temos que fazer a nossa parte contribuindo com o pouco que nós temos pode ser em valores monetários bens não perecíveis como o caso de alimentários roupas usadas mas em boas condições nessas organizações que acontecem para poder contribuir e enviarmos aos nossos irmãos em Cabo Delgado em relação à pandemia de Covid-19 vacinar sim e prevenir sempre todas aquelas medidas emanadas no decreto presencial vamos continuar a cumprir mas mesmo para falar sobre o problema naqueles momentos nós estávamos a viver um momento de guerra em 16 anos lá estava dizíamos era de 1964 a 1974 estamos a dar 10 anos o povo moçambicano pegou em arma e lutou contra o colonialismo português e venceu e até então dizia e aparecia alguém dizendo e hoje é contra os bandidos armados naquele período então aparecia alguém dizendo quem são os bandidos armãos são homens sem fardas homens sem paradeiros e o homem sem pátria mas o que é que os bandidos armados querem desestabilizar a nossa economia mas eles conhecem o vício do povo moçambicano não o vício do povo moçambicano é de lutar e vencer como lutamos contra o colônio vencemos e vamos lutar contra os bandos e vencemos então no fim fechava chamava a atenção o seu destino será derramado no campo da batalha então terminava aí pronto era o mensagem que a gente transmitia para fazer chegar aquele inimigo lá que não há mais um momento de a gente ter que lutar porque afinal de contas nós queríamos a paz queríamos desenvolver o país a sair na luta contra o subdesenvolvimento que o colônio havíamos deixado e agora e agora venceremos também a pobreza absoluta em peso deve ser menos peso significa vamos contar contra a pobreza absoluta de que maneira eu fazer a minha parte você fazer a sua parte e as minhas apresentadoras belíssimas também fazer a sua parte como agora estão a fazer exatamente é com esta voz que chegamos ao fim de mais uma edição deste que o seu programa o Mais Personalidade e nós prometemos voltar na próxima segunda-feira com mais de uma personalidade com mais de uma novidade com mais de uma história inspiradora para si então não saia daí até já até lá e quero também acrescentar por favor a história que você pode ouvir hoje foi interessante foi incrível mostra que foi uma pessoa corajosa que passou por várias dificuldades vários desafios para vencer então ele pode servir ele é o exemplo ele é um espelho para você se refletir por favor caros caros telespectadores quero pedir também para seguirem em todas as nossas redes sociais falo do facebook instagram twitter com o nome vilancur tv lá vocês podem acompanhar todos os nossos conteúdos e podem deixar sugestões daquilo que vocês gostariam de melhorar e ver aqui na vossa televisão digital e para a semana voltamos com mais personalidades com mais novidades muito obrigado foi um prazer obrigado obrigada obrigada e aí